Agora vocês vão saber que o nosso país tá assim de PC Quem não sabe vai ficar sabendo Quando eu falar tudo é pra se entender Quem descobriu o Brasil foi Pedro Cabral, que é PC também Quem rezou a primeira missa foi Padre Coimbra, rezou e disse amém Padre, se isso é o PC, santo esse sim eu garanto que só fez o bem Não tenho nada contra PC, vou logo dizer pra não cair em fria Eu não sou PC e nunca fiz nada, mas se eu fosse PC faria Se eu fosse PC faria Se eu fosse PC faria PC de plano cruzado e de poupança confiscada PC de fogo cruzeiro, gritou a rapaziada Pobre entra pelo cano, descontando cruz sem nada Não tenho nada contra PC, vou logo dizer pra não cair em fria Eu não sou PC e nunca fiz nada Mas se eu fosse PC, mas se eu fosse PC faria Chegou Pedro corajoso, descobrindo falcatruas Pintaram cara nas ruas Foi quando a bomba explodiu Foi quando a bomba explodiu, brinjeiro a casa caiu Pedro sem medo chegou Esse foi Deus que mandou pra salvação do Brasil Não tenho nada contra PC, vou logo dizer pra não cair em fria Eu não sou PC e nunca fiz nada, mas se eu fosse PC faria Se eu fosse PC faria Se eu fosse PC faria Já tem boleto caçado, picareta carimbado Homem pequeno corrupto, mentiu que foi premiado CPI nesses ladrões, pra saber que roubar é pecado Chegou Pedro corajoso, descobrindo falcatruas Pintaram cara nas ruas Foi quando a bomba explodiu, brinjeiro a casa caiu Pedro sem medo chegou Esse foi Deus que mandou pra salvação do Brasil Não tenho nada contra PC, vou logo dizer pra não cair em fria Eu não sou PC e nunca fiz nada, mas se eu fosse PC faria Se eu fosse PC faria Se eu fosse PC faria